MÚSICA Eu sou mágico, MC, represento toda hora Vou tirando devagar, é meu boneco da cartola É meu boneco da cartola, é meu boneco da cartola Vou tirando devagar, é meu boneco da cartola É meu boneco da cartola, é meu boneco da cartola Pica de pica de quatro olhando pra trás Elas senta e rebola bem gostoso sem parar Elas senta e rebola bem gostoso sem parar Elas senta e rebola bem gostoso sem parar Tô catucando essa puta com força Minha pica tá com pressão de fuzil Ela gemendo e gritando bem alto Que tá com tesão que ela nunca sentiu Tô catucando essa puta com força Minha pica tá com pressão de fuzil Ela gemendo e gritando bem alto Que tá com tesão que ela nunca sentiu Eu tô com suave, você por cima de mim Tô catucando essa puta com força Minha pica tá com pressão de fuzil Ela gemendo e gritando bem alto Que tá com tesão que ela nunca sentiu Eu tô com suave, você por cima de mim Tô catucando essa puta com força Minha pica tá com pressão de fuzil E vou encontrar a sequência de fuzil Ela gemendo e gritando bem alto Que tá com tesão que ela nunca sentiu Eu sou mágico, MC Represento toda hora Vou tirando devagar É meu boneco da cartola Vou tirando devagar É meu boneco da cartola Vou tirando devagar É meu boneco da cartola Eu te amo, tu me ama Se eu te engano, tu me engana Fica de quatro 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 Obrigado.